Aliás, falando em código, deixa eu dar uma mensagem para vocês que faz parte também disso, de se autocompletar, é o seguinte, pessoal, existe um entendimento, todos nós temos um certo tipo de entendimento, e esse entendimento, ele é codificado em palavras, as palavras, elas tendem a representar aquilo que você está sentindo, entenda que, uma analogia matemática, entenda que seu entendimento está aqui em 100%, quando você usa as palavras, o português, o inglês, o código que você for usar, já há uma perda na informação, porque você está codificando, então vamos dizer que de 100% passa para 80%, essa porcentagem que você vai conseguir representar em palavras, ela vai depender muito do seu intelecto, no seu intelecto, de colocar no lugar do outro, e também da própria linguagem, provavelmente dito, que o português tem a sua limitação em representar palavras, então há uma perda aqui, quando sai para aí, para vocês que estão me assistindo, diversas pessoas vão ter entendimento diferente sobre a mesma mensagem, por que vai ter entendimento sobre a mesma mensagem? Porque cada um está no seu nível de expansão de consciência, imagine que eu fale uma palavra aqui, onde as pessoas não sabem o significado delas, por exemplo, eu utilizo a palavra odierna, tem gente que não sabe o que é isso, então assim, a expansão de consciência, a expansão de consciência, que é você buscar mais o conhecimento, ela não, propriamente dito, ela não resgata você dessas situações ruins, que eu estou falando aqui do desapego, não, ela permite que você tenha um entendimento maior, quando alguém vai transmitir uma mensagem, que eu não estou falando aqui, e permite também, que você se dê a oportunidade de colocar em prática, porque pessoal, essas coisas aqui, se você entender, achar bacana, e você não colocar em prática, não se trata mais do que uma masturbação mental, essas coisas que eu estou falando aqui, são coisas que você pode aplicar no seu dia a dia, para você se transformar, tem que ser algo prático, tem que trazer melhorias, por exemplo, a gente está falando do aspecto financeiro, ah, eu, com não entendimento, eu ganhava mil reais por mês, agora que eu passei a praticar e a treinar isso aí, eu não consigo 100%, mas eu estou buscando isso, agora eu já ganho 5 mil, legal, houve um aumento, então essas coisas precisam ser práticas na vida, essas coisas precisam trazer você a um estado superior de ser, que é você se tornar mais forte, você se tornar inambalável, enquanto tem um monte de gente triste, perdida, sem ação, você está forte, porque você se completa em si mesmo, você ama a si mesmo, você consegue viver consigo mesmo, e esse tipo de entendimento, é um entendimento, não é novo, é um entendimento antigo, por quê? Porque os budistas, eles têm essa prática, de você fazer uma meditação, onde você vai ficar consigo mesmo, para você aprender a conseguir, a lidar com você mesmo, durante um tempo, onde você vai começar a soltar, de repente você fica buscando pequenas migalhas de sensações de felicidade, de completude, no externo, você projeta aquilo que você tanto quer, no que está fora de você, sendo que todo o autocompletar, deveria ser dentro de você, eu não estou falando nisso pessoal, que você vai se tornar uma pessoa egoísta, vai se tornar uma pessoa que está em solidão, não vai fazer amizade com ninguém, não é nada disso, você vai viver a sua vida normal, vai ter amigos, porém, essas coisas todas vão ser de uma forma muito mais efetiva, porque você se completa em si mesmo, e caso alguma dessas coisas mudem, porque a vida é como se fosse uma roda da fortuna, ela fica girando, fica modificando o tempo todo, caso essas coisas mudem, você não fica triste, você não vai fazer força para que aquilo não mude, deixe de fazer força, imagine que uma cobra fosse fazer força para poder dar um trocar de pele, ela simplesmente aceita, e aí ela vai ver uma pele mais bonita e vai viver mais, a águia, o exemplo do bico, todo mundo conhece, que ela quase morre, tem que bater o bico, quebrar o bico, ela não resiste, caso ela tenta resistir a não passar por esse processo de dor, de transformação, entre aspas, ela vai morrer, então a natureza nos ensina muito, é isso que eu quero trazer para vocês, entendeu? É você aceitar esse tipo de modificação, esse tipo de transformação, e não fazer mais força, a gente deve se livrar do lixo mental, do que é tóxico, tudo aquilo que nos faz mal, imagina que você está do lado de uma pessoa, e você conversa com uma pessoa, e essa pessoa sempre age de uma maneira ruim com você, aí você está vendo? Ele é um invejoso, essa pessoa aí, ela não tem amor, o andamento dessa pessoa aí não é boa, não é bom, mas você fica com aquela pessoa ainda, imagine, você fica com aquela pessoa ainda, é incrível, sabe por que você fica? Porque você está carente em si, e aí você fica buscando naquela pessoa a completude, a se autocompletar, mas não de que está de fora, entendeu? Eu sei que eu falei uma coisa antagônica agora, mas é só para vocês entenderem, você tentar completar o que está de fora, sendo que você deve completar em si mesmo, então quando a gente fala para poder se livrar do lixo mental, é você se livrar de tudo que te faz mal, tudo que te desagrada, solte, se ficar ao lado daquela pessoa que te faz mal, solte, se a ausência daquela pessoa te faz mal, então se aproxime, é viver uma vida simples, pessoal, você está entendendo? É uma vida simples, mas você não vai fazer isso porque você precisa, precisa, porque a pessoa em si, ela não é um meio que você consegue, ela não é um fim de si mesmo, o fim, o meio é você mesmo. Por exemplo, imagine que num relacionamento, você projeta no seu marido, por exemplo, que, ah, porque aquele cara lá, ele, pô, aquela pessoa ali é bacana e tal, me faz um bem, ele é isso, faz aquilo, tal, 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 aí através dele, vai ser só através dele que eu vou conseguir aquilo que eu quero. Pessoal, no caso de um relacionamento, a pessoa, vocês devem compartilhar o mesmo momento junto, porém, ela nunca deve ser um meio para poder trazer aquilo que você quer, porque o meio é você em si mesmo, então você pode executar aquelas funções independente da outra pessoa. Só que num caso de relacionamento, nós projetamos todos os nossos anseios e nossas frustrações no outro. Quando você perde o outro, você fica doido, porque você tenta manipular. E isso, eu tô falando aqui, deu até o exemplo da questão efetiva, até de amizade e tal, mas isso pode se expandir para todos os exemplos. Você, por exemplo, compra um carro, né, e você, é, você quer mostrar, né, pô, agora eu tenho um carrão, porque você deve mostrar para a sociedade que tem aquilo, por quê? Você pensa que o carro é o meio de você, de repente, buscar mais autoridade, buscar mais respeito, só que o respeito, o meio para que você consiga isso, é você em si mesmo. Haja vista que tem pessoas que são muito simples, não tem questões, não tem muito dinheiro, e são muito mais respeitadas do que outras pessoas que tem um carrão, tem aquilo, tem aquilo outro. As pessoas, para você ter o teu respeito, é você que tem que criar, você muda o seu comportamento para que as outras pessoas te respeitem. Você não precisa de um objeto, ser aquilo, ser aquilo. Ah, porque se eu ser um dono de uma empresa, o meu pai vai me passar a amar. De novo, você tá colocando isso no externo, sendo que, para isso aí acontecer, você tem que voltar primeiro para si mesmo. Como eu tô me comportando? Será que eu tô comportando coerente com o seu ser? Aí eu pergunto a você, como exercício de raciocínio, você tá gostando da vida que você tá vivendo? Você gosta de si mesmo? É uma pergunta. Para você poder refletir. Então, a lei do desapego, que eu já falei no vídeo anterior, e tô reforçando aqui nesse vídeo, trouxe mais conteúdo aí para vocês, elas nos ensinam isso. E todas as técnicas, pessoal, que você for utilizar na mecânica quântica, o oponopono, a cocriação, o colapso da função de onda, as técnicas que eu passo, tudo isso aí você vai aplicar normalmente, só que você entenda que o desafio, talvez o caminho para você, talvez não, com toda certeza, para você expandir, para você querer isso de uma maneira mais rápida, para você acelerar que as coisas boas aconteçam na sua vida da forma como você quer, seria primeiro você buscar o reino dos céus. E o reino dos céus é o amor em si mesmo. Que é, na verdade, você confiar 100% no todo, que tá dentro de você, é confiar 100% em Deus. Buscai o reino dos céus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Ele mesmo ensinou que tudo que você busca já está dentro de você, porque ele tá dentro de você. Entendeu, pessoal? Eu sei, como eu vou falar, eu não sei se a mensagem foi passada corretamente, eu não sei se vocês estão entendendo. Quem entendeu o que eu tô falando, deixa aqui embaixo. Quem vai praticar, deixa aqui embaixo também nos comentários. E eu vou dar uma técnica aqui interessante, né, para poder finalizar essa live. Espero que vocês tenham gostado da live. Como eu falei, o meu dia tá sendo bem corrido, tá sendo bem agitado, tem feito diversas coisas. E para não deixar de gerar conteúdo e ficar todos aqueles dias que eu fiquei sem gerar vídeo, eu vou estar fazendo, assim, em horários aleatórios, né? Então, assim, por isso que é importante que você se inscreva no canal, compartilhe, que você ative as notificações, para a hora que eu for entrar ao vivo, você ser notificado e poder acompanhar. Deixa eu ensinar uma técnica para vocês interessante. Eu vou ensinar para vocês uma técnica da carta. Mas essa técnica da carta não é igual àquela que eu ensinei anteriormente, não. Ah, Thiago, é aquela que você vai escrever no futuro e tal, tal, tal. Não. Essa é diferente. Você vai fazer o seguinte. Você vai escrever tudo aquilo que você gostaria que acontecesse na sua vida. Só que você vai escrever não da forma como você acha que é possível, como você realmente gostaria que acontecesse. Por exemplo, se eu falasse para você, se você fosse pensar que, ah, calma aí, quanto eu queria ganhar, na verdade, um milhão de reais? Aí você pensa assim, bom, mas um milhão de reais não é possível agora. Mas eu acho que 10 mil é possível. Se eu fizer isso, que eu vou fazer isso? Você já está limitando aí. Eu dou só um exemplo, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Esqueçam isso. Esqueçam isso. Porque ao você colocar o como vai acontecer, você já quer ter um controle e já é um apego. Esqueça o como vai acontecer. O universo, quando quer te dar alguma coisa, tipo, o negócio pode estar lá no Japão e vai aparecer até os seus pés. Não tem distância, não tem limitação de tempo, não tem nada. Se você raciocinar o como aquilo vai acontecer, aí você já está colocando apego e nada daquilo vai acontecer. Esqueçam o como. O como não é com você. O como é com o universo. Então, você vai escrever, assim, nenhum tipo de alimentação aquilo como você gostaria que acontecesse na sua vida, como você quer realmente acontecer na sua vida. E você vai emanando aquele amor, aquele agradecimento ao Deus, ao todo, né? Emanando aquela energia boa. Depois disso, pessoal, você vai queimar esse papel e vai assoprar, assim, ao vento. Simplesmente. Isso não é nenhum tipo de técnica relacionada à religião, nada disso. Não tem nada a ver com isso. Nós estamos aqui num efeito prático. Na prática, aqui no amor e na confiança de Deus. Isso vai ajudar a você canalizar a energia e o poder que o próprio Deus te deu. Lembra? Ele falou. Vós são os deuses. Não esqueceis disso. Então, pessoal, espero que eu tenha ajudado. Espero que eu tenha elucidado o pensamento de vocês. Eu vou trazer mais conteúdo como isso aqui. Isso aqui foi apenas o episódio 2. Eu vou trazer mais informações sobre a mecânica quântica. Só que eu sempre vou estar trazendo de um ponto de vista diferente. Talvez que vocês nunca tenham escutado. Eu acho que vocês já estão percebendo. E sempre fazendo a chave de todo o conhecimento em Jesus, em primeiro lugar. Nos ensinamentos que a gente tem na mecânica quântica, que é a mesma coisa. E também nesse contato que eu tenho com todo. Conforme ele vai conversando comigo e vai me dando as experiências, eu vou estar passando para vocês. Tá bom? Quem gostou desse vídeo, clica aí no gostei. Pessoal, muito obrigado a todos que participaram. Gratidão. Espero que a mensagem tenha sido bem bacana aí para vocês. Aqui foi o Thiago do canal Thiago Limux. Um abraço a todos. Tchau, pessoal. Até a próxima live. Tchau, tchau. Tchau, tchau.